Boas, pessoal! São Sercásio! E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui, hein? Tô falando o senhor Pedro. Fala, galera, beleza? Ora em que... Oi, gente, eu sou o Jardim. E aí, galera, beleza? Aqui é o Jardim. Oi, do bom ser, do bom ser. Ah, então tá bom. Vale, vitureiros, aqui é o Gamebox. E aí, galerinha, beleza? Adriano aqui. E aí, gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, volta. E aí, Zostop, aqui é o Jardim. Meu Deus, bugou a carro. É muita gente falando. A gente fez tudo errado. Tinha que falar. Primeiro, estamos aqui no nosso lindo Bad Ours Look Block! E aí! O que é isso, mano? O que tá fazendo? Mano, quem é que tá bugado? É o... Quando todo mundo fala, eu acho. Meu Deus! Fala as regras, fala as regras! Bom, galera, basicamente, a gente tá aqui no Bad Ours com vários Dois Youtubers aqui. Quantos Youtubers tem uns 12? Doze, pai, mano. Dez, dez, dez. Doze, dez ou doze Youtubers? Dez, dez. Mano, velho, pensa o seguinte, galera. A gente, todo mundo joga Bad Ours, tal, né? Nos servidores e tudo mais. Só que sem o Lucky Block e também só com oito jogadores. E, galera, mano, vai ser doze Youtubers em ilhas de Bad Ours com o Lucky Block. Mano, vai ser muito top mesmo. Lembrando que as regras é basicamente o seguinte, galera. É como se fosse um jogo normal mesmo. A gente vai ter que proteger a cama, né? Vai ter as coisas e tudo mais. Só que o seguinte, se a cama quebrar, né? Se o Lucky Block quebrar a cama, já era. Tá eliminado, né, Luiz? É isso aí, velho. É o famoso quebrou, acabou, morreu. Então, cada um vai morrer pro Lucky Block. Quer dizer, na verdade, é igual ao Bad Ours, né? Se a nossa cama for quebrada, nós ainda temos já no seu lugar. É, é uma vida. Só que independente do jeito que você morra. Se você morrer de queda, já era. Se morrer de não sei o que, já era. Morrer de qualquer jeito, já era. E lembrando, galera, que todo mundo aqui do nosso... Do servidor está gravando nos seus canais, ok? Tá aqui na descrição. Dá uma passadinha ver a visão de cada um. E pode dar um spoiler aqui nos nossos vídeos que nós vai ver mesmo. Não tem problema, não. Nós vamos ver. Então, bom, eu acho que é isso aí. Eu não tenho mais muito. É, galera. Basicamente vale todos os itens. Lucky Potion, Lucky Potion. A gente tem que proteger a nossa cama, ficar bem defendido. E vai ser isso aí, mano. Vamos ver como que vai ser. Quem que vai ser o grande campeão de Bad Ours, Lucky. Vai ser! Deixa muito gostei na visão de todo mundo. E é isso aí, gente. Bora que bora, galera. Bora! E beleza, pessoal. Vocês já ouviram o resto da galera aí. Está todo mundo gravando. Está sendo divertido para caramba. E vamos ver aqui o que a gente já... Nossa, ganhamos dois packs. Eu não sabia que era dois packs, não. Enfim. Começou aqui. Já pegamos um arco muito louco. Eu vou abrir as Lucky Blocks em um lugar específico, tipo aqui assim, para a gente tentar pegar algo legal para caramba. Não importa se a gente morreu. O que importa mesmo é se a gente for conseguir pegar o... Não deixar o nosso coisinha acabar, né, galera? Então, vamos lá. Só vamos tentar chegando aqui. Eita, já me explodiu tudo. O pior momento da minha vida é esse, quando explode tudo, né? Quando explode tudo. Quando a Lucky Block explode. Então, isso é ruim para caramba. Isso é ruim para caramba, beleza? Enfim, deixa eu pegar esses diamantes. Eu vou guardar. Eu vou utilizar um só. Ok. E vamos lá. Assim. E agora a gente começa a usar isso aqui, olha só. Assim para ficar 100%. E para quem não sabe, lá no meio temos Lucky Blocks 100% também. E Lucky Blocks com... Com sorte, no caso, né? Então, só vamos tentar pegar tudo. Vamos ver como é que vai ser, galera. Eu não sei se a gente vai se dar bem. E para quem não sabe, essa série aqui, ela está saindo todo dia agora, até acabar, a gente acabar, né? Até todo mundo perder. Ou, enfim, alguém ganhar. Eu não sei. Mas, galera, é o seguinte. Vai estar saindo agora que é sexta. Vai estar saindo amanhã e domingo também, né? Se a gente ter episódio até lá, no caso, né? O que provavelmente vai ser bem difícil. Eu acho que a gente não vai nem conseguir fazer até lá. Se a gente ficar vivo, né? Algo do tipo. Eu não estou com... Eu não estou com coisa aqui, não, mano. Olha lá o Luiz. Olha lá o Luiz. Ah, não, mano. O Luiz, ele vai ter que muito aprender, mano. Porque ele fica me zoando que eu não jogo bem lá no Bad Wars, de verdade. Aí vai chegar aqui... Outro lado, Jota. Que? Ah, mano. Enfim, o Luiz fica me zoando aí que eu não jogo bem. Enfim, quando está no Bad Wars, e agora a gente vai tentar e mandar bem. Aí! Estamos ferrados. Estamos ferrados. Porque agora está tudo sendo destruído aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente vai tentar proteger aqui agora, gente. Vamos tentar proteger. Senão a gente vai estar ferrado. E vamos pegar madeira aqui e tal. Vai ser algo importante a gente pegar madeira. Já que a gente não está conseguindo pegar nada, né, mano? Estamos tudo ferrados aqui. A gente está todo ferrado, beleza, pessoal? Então só vamos para a gente ver se a gente consegue ganhar esse Bad Wars com o Lucky Block, né? Eu não sei se a gente vai conseguir. Porque para mim é algo bem difícil. Ganhar um Bad Wars. Imagina esse aqui, né? Então só vamos. Vamos ver se a gente consegue. Eu estou bem nervoso mesmo para ver o que pode acontecer. Eu não sei. Então só vamos, né? Só vamos para ver o que vai acontecer aqui e tal. E vamos voltar a construir isso aqui. E beleza. Agora a gente pode... Sobe. Beleza. Beleza. Ok. Vamos abrir aqui agora. Barra Dificult 0. Barra Dificult 3. Barra Time 7D. Ok. Ok. Beleza. Então vamos pegando diamante também. Isso é ótimo. Temos 4 diamantes. Dinamantes. E vamos ver se o Jotinho... Ah, lá o Jotinho, ó. Ô, Jotinha. Valeu. Olha o ponto futuro. Foi bom, hein? Foi bom. Foi bom. Foi bom esse ponto futuro. Deixa eu pegar aqui madeiras já e tal. Madeira é muito bom a gente pegar umas madeiras. E realmente vai ser ótimo se a gente pegar aqui. Então deixa eu só, né? Pegando tudo. Boa. O Jotinha está muito indo para o meio, cara. Jotinha, sai daí, Jotinha. Jotinha, sai daí, Jotinha. Sai daí, Jotinha. Sai daí, Jotinha. Ah, mano. O Jotinha chegou muito lá, véi. Tá, o que eu vou fazer então, galera? Eu vou pegar isso aqui. Vou ir para a ilha do Jotinha. E aí a gente vai finalmente conseguir já ir lá para o meio também. Porque o Jotinha já foi para o meio, né? O Jotinha é muito rápido. Ele vai para o meio só para pegar itens muito melhores que todo mundo. Então a gente vai fazer isso agora, nesse exato momento aqui que eu já estou construindo. Vamos para a ilha do Jotinha. Vamos lá quietinho assim para ver se a gente consegue chegar lá de boinha. Jotinha, né? Então só vamos. Calma, calma. Beleza. Junta tudo isso aqui. Aham. Isso aqui eu posso dropar. Boa. Boa. Agora a gente só vai. Só vai, moleque. Só vai. Estamos chegando na ilha do Jotinha. Eu já não tenho mais nada muito bom assim e tal. Mas a gente vai ter que tentar seguir aí até lá, beleza? Vamos tentar ver se a gente consegue ter uma sorte e tenta ganhar, né? Então vai ser bem difícil. Eu acredito que vai mesmo ser difícil. Mas tudo bem. A gente pode tentar, né? Será que o Jotinha protegeu a cama dele? Eu vou ter que ver lá. Eu não estou querendo arrumar a treta com o Jotinha ainda. Talvez a gente pode até fazer um timezinho e tal. Mas acredito que ele não... É, ele protegeu, mano. Eu consigo destruir de boa, né, mano? Mas então, eu não quero. Calma. Vamos subir na coisinha dele aqui. Aham. Boa. E agora ferrou. Ferrou não. Calma. Calma. A ilha dele está bem destruída. Está bem inteira, na verdade. A minha está destruída. E eu não sei realmente se eu vou conseguir fazer algo. Vamos abrir o Lucky Block aqui. Calma. Tem um Unlucky Potion aqui. Eu acho. Eu acho que eu tenho Unlucky Potion. Eu não sei que potion que eu tenho aqui. O que que eu tenho. Realmente não faço ideia mesmo. Tá? Mas eu vou ver se eu tenho algo bom aqui. E aí? Vamos mandar uma amizade para ele ali. Vamos mandar uma amizade para ele. Não, Jotinha. Você não vai. Jotinha. Nossa, Jotinha. Beleza. Beleza. Eu mó querendo mandar uma amizade com o Jotinha ali. Ser amiguinho dele. E ele me mandou uma dessa. Beleza, Jotinha. Beleza. Beleza, Jotinha. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Estava querendo ser seu amigo. Já não quero mais. Tá bom? Já não estou mais muito afim, não. Vamos ver se eu abro aqui na ilha dele. Sai daqui, Cássio. Cássio é full dima já. Não. O Cássio está full dima já. Como assim? Como assim? Mano, como é que o Cássio está full dima, velho? Caraca. Eu quero... Mano, eu quero parceria com ele, mano. Ele não está entendendo, mano. Jotinha. Vamos parceria, mano. Parceria. 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 Parceria para acabar com o Cássio, tá? Parceria para acabar com o Cássio. Olha lá. Vamos ver se eu consigo jogar Lucky Pouche no Cássio. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Ah! Vai, Cássio! Vai! Vai, Cássio. Vai, pode ir. Meu Deus. Vai, Cássio. Vai. Eu morri para o Lobo, mano. Vou morrer para o Lobinho. Lobinho, não, não, não. Lobinho, lobinho, não. Lobinho, não. Lobinho, não. Lobinho, não. Sim. Mano. Meu Deus, mano. Não! Me devolve. Mano, o Jotinha me matou, velho. Ah, não. Ah, não. E aí, Luiz? Ah, não. E aí, Luiz? Ele invadiu minha ilha, mano. Eu não estou acreditando que ele invadiu a minha ilha, mano. Vamos abrir. Eu acho essas Lucky Blocks aqui na ilha, no meio do nada, porque eu acho que isso vai ser a melhor coisa de todas, mano. Realmente vai ser muito bom, porque a gente vai acabar não tendo o que perder nada. No caso, tipo, se eu quiser vir algo ruim pra caramba, assim, eu acabo não perdendo, entendeu? Tipo isso, ó. O que aconteceu? Meio em mim, assim, ó. Eu não perdi nada. Tipo, literalmente não perdi nada. Estou bem tranquilo. E isso é ótimo, entendeu? Isso é ótimo mesmo. Então, eu acho que eu vou continuar abrindo aqui no meio do nada. É claro que eu acabo perdendo, tipo, algumas coisas, caso vejam, vinha algo bom. Tipo, sei lá, mano. Não faço ideia, mas alguma coisa boa vem e eu acabo perdendo, sim. Mas tudo bem, já que a gente... Mano, estamos passando por esse sacrifício aí, né? Enfim, essa aqui eu vou abrir na minha ilha, já que ela pode ser algo bom. Não veio nada bom. Realmente não veio nada bom, velho. Então, está tudo bem. Está tudo bem. E eu tenho um Capirote. Então, isso é ótimo, né? Só vamos guardar aqui com nós e tal. Ó, veio mais isso aqui. Temos mais de um Pack. A gente está muito bom mesmo. Power 3 e Punch Infinity. Infinity, Flame. É, essa aqui é melhor. Essa aqui eu posso jogar fora. Olha lá. Vamos lá, Tigrão. Vamos lá, Tigrão. Vamos lá, Tigrão. Vamos lá, Tigrão. Eu não estou full Dima ainda, mas por... Eu não estou full Dima ainda, mas é porque eu realmente eu não quero. Meu Deus, Barra Dificult Zero. Caraca, mano. Logo na minha ilha. Então, eu não estou full Dima exatamente por isso. Eu não quero, galera. Então, é por isso que eu não estou full Dima, entendeu? Eu poderia ter ficado full Dima já há muitas luas atrás, mas eu não decidi que não. Agora é o momentinho que eu posso ficar full Dima. Eu já tinha pegado o Dima dele? Pegou. Então, isso já é bom, né? Para ele, no caso. Para mim, não. Porque eu queria pegar aquele Dima. Mas, ok. Sai daqui, ô... Bruxa. Sua bruxa. Ai, eu perdi meu Luke Paul, Jô. E eu não consegui pegar de volta. Fiquei Titi. Fiquei Titi. Time set day. Mano, eu gosto quando eles botam time set day. Não quando botam time set zero, mano. Enfim, mano. Vamos lá. Ó, beleza. Vem aqui. Sai daqui. Abre mais. Temos baús aqui. Beleza. Não é isso que eu quero ainda. É, eu tenho... Eu tenho... Peraí, peraí. Vamos botar obsidian na nossa cama. Beleza? Então, é o que a gente vai fazer agora. Obsidian na nossa cama, galera. Para proteger mesmo bem. Então, eu vou precisar de algumas obsidians. Nesse caso, eu vou pegar dessas aqui mesmo. Eu já nem ligo. Eu só vou pegar dessa daqui. Porque é ótimo quando a gente pega assim, mano. Essa daqui é a melhor de todas. A melhor proteção que tem, galera. Então, fiquem ligados. O que é muito legal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham curtido nos vídeos aqui. Caso você seja novo aqui no meu canal, seja bem-vindo mesmo. E lembrando que eu tenho vídeo todos os dias às 12h às 15h e às 18h da tarde ou da noite. Enfim, como você preferir chamar. Mas, galera, é isso aí, mano. Eu espero que vocês possam acompanhar também todos os videozinhos, beleza? É nóis, mano. É nóis. E vamos lá. Vamos lá. Tô pegando todos os obsidians aqui, mano. E, mano, quem é novo aqui no canal, comenta aí. Se você tá assistindo o vídeo completo até, comenta aí pra mim. Se você é novo aqui, comenta aí, por favor. Eu adoro isso. Todo dia tem bastante inscrito novo aqui no canal. E eu acabo nunca... Eu percebo até nos comentários, mas o pessoal às vezes até não esquece de comentar ou tal. Não tenho o que comentar. Mas, então, comenta aí. Você é novo no canal? Comenta aí, por favor. Comenta aí, porque... E você tá assistindo a visão de todo mundo? Eu espero que sim, porque... Aliás, você que também já era meu inscrito, por favor, vai assistir a visão de todo mundo aí. Porque é todo mundo muito legal aqui. E tá todo mundo jogando juntinho. E eu acho que vale muito a pena você assistir a visão de todos, beleza? E tanto que eu espero que você assista a todos aí, mano. De verdade, né? Nem minha Zowires é true the true, entendeu? Então deixa eu fazer o seguinte. Uma pop, eu não quero. Isso aqui também não quero. É. O que que eu dropei, mano? Não sei o que que eu dropei. Tá. Beleza. E, ok. Eu acho que é isso. Eu não vou precisar de muito mais coisa, não. Isso aqui eu vou ficar, porque tem sharpness 6. What? Não, tem sharpness 4. Lol, mano. Mas beleza. Vamos proteger aqui. Protege. 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 E ainda protege mais um pouco, beleza? Então é isso, mano. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos continuar abrindo. É muito bom. A gente acaba abrindo várias Lucky Blocks, beleza? Várias Lucky Blocks. E temos cada vez mais. E cada vez mais. Mais e mais. E nunca acabam as Lucky Blocks. Ok. Pegamos um relógio. É. Beleza. É. Sai daqui, Creeper Shy, gente. Não. Caraca, mano. Beleza. Vamos lá. Jogar um arco. Ah. Foi o meu arco que eu perdi. Nossa. Agora que eu vi, mano. Joguei meu arco fora, velho. Tô triste, mano. Ah. Eu joguei meu arco fora sem querer, velho. Nossa, mano. Eu tô muito triste. Sério. Caraca, mano. Agora que eu percebi que eu fiz. Eu joguei meu arco fora, mano. Ah. Caraca, mano. Eu sou muito burro, velho. Sou muito burro mesmo, velho. Meu Deus, mano. Tá. Deixa eu botar isso aqui, aqui. Vai. Vem pra cá. Agora a gente vai tentar abrir até pegar um arquinho bom, mano. Vou pegar um arco bom pra caramba. Fiquei ligado. Vem. Uma Unlucky Potion, mas eu não vou poder usar. Né. E eu vou ficar fodima logo, logo também. Tem isso. É. Ok. Me jogaram longe. Me jogou longe. Mas longe, longe, longe. Caraca, mano. Nossa. Isso é muito bom. Nossa. Peguei coisa boa pra caramba agora. Até vou ver se tem mais ali, porque eu acabei morrendo. Tem. Tem mais umas ali. Beleza. Ok. Tem Iron aqui, mas esse Iron é inútil. Temos um arco aqui por alguns. Block Potion. Pena que eu matei o Villager sem querer, mano. Eu acho que o arco vai ser mais importante, mano. E eu não vou poder ficar fodido, mas, mano. Ah, velho. Tudo bem. Tudo bem. Mais coisinhas aqui. Sai daqui. Não. Não era isso que eu queria, mano. Vem pra cá. Ok. Eu preciso de um arco bom, mano. Precisa de um arco bom pra caramba, assim mesmo. Dos bão mesmo. Que não tem. Ok. Vai rolar, então, Fudima, Sons. Eu acho que vai rolar esse Fudima aí, hein. Eu acho que esse Fudima aí vai acontecer, gente. E eu joguei o leite fora também. Tá. Eu tenho mais leite ali. Porque eu achei que eu não ia precisar. Porque eu olho, assim, de relance. Não sei como é que chama. De canto. Eu olho sem querer. Entendeu? E aí eu acabo percebendo. Nossa, veio muitos Dilmas aqui. E eu acabei não pegando nada, né. Vem pra mim. Tenho 25 já. Dou um pulão aqui, ó. Calma. Vem pra cá. Então, bota o time que eu te dei. Você não tá me jogando nada, né. Quem é que tá me jogando, velho? Quem é que tá me jogando coisas? Quem é que tá me jogando coisas? Lá. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Ih, olha lá. Olha lá. Mas beleza, galera. É o seguinte. Eu vou fazer a minha forna. Minha picareta. Minha crafting tables. Vem pra cá. Boa. Agora vamos ficar full Dilma. Finalmente, né, mano. Finalmente full Dilma. Beleza. Então vamos lá. Aqui. Calma lá. Isso aqui a gente pode jogar fora. Isso aqui também podemos colocar. Agora a gente vem aqui. E aqui. Joga isso aqui fora. Pega. Boa. Agora a gente faz por último. Uma coisa muito importante que é. Aliás. E não menos importante, na verdade. Porque todas as coisas que a gente fez são importantes. A nossa espadinha. Beleza. Então é isso aí. Joga fora algumas coisas aqui que a gente não vai querer. Né. No caso. Algumas madeiras e coisas assim. Que a gente não vai precisar usar. E se. Essa moedinha também não. E é isso aí. Nossa. Nossa ilha. Tá inchegável. Ninguém consegue chegar aqui. Não é mesmo? Então. A gente tá nessa. Tamo nessa vantagem, galera. Então vamos aproveitar essa vantagem. Eu espero que vocês estejam também curtindo já essa série maravilhosa que é. A gente tá trazendo ultimamente, né. A gente trouxe Hardcore pra vocês. Estamos trazendo agora. É. Como é que chama? Eu esqueci. Eu esqueci mesmo. Eu esqueci. Bate. Time set daí. Caraca. Eu não tô enxergando nada. Enfim. É. Tamo trazendo agora pra vocês. O. Trouxemos Sky Wars Luck. Trouxemos agora. Bad Wars Luck. Mano. Não sei mais o que a gente vai trazer por seguinte. Mas vamos trazer algo legal. Tenho certeza. A gente tá trabalhando nisso pra vocês. Muito. Mas muito. Muito. Muito mesmo. Pra trazer um vídeo bacanoso pra vocês demais. Então fiquem ligados aí no canal. Não percam nenhum vídeo. Por favor. É muito importante que vocês não percam mesmo. E é nóis. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E é nóis. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu fui. É nóis. Valeu. O vídeo acabou. Mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir estes dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau.